Salve rapaziada, mais um vídeo sendo aqui no canal, mano, iniciei um squad aleatório, faz tempo que eu não trago um videozinho com aleatório aqui no canal, né mano, depois que eu entrei na loud rapaziada, eu ganhei uma visibilidade, mano, enorme, tá ligado, loud praticamente todo mundo do FIFAR conhece, então mano, vou te montar aí, bora ver se os caras conhecem, mano, mano, se conhecer vai ser bravo, tem um cara ali que é da SEAL, mano, geralmente a galera da SEAL é a galera que, tipo, é mais ativa no jogo, então provavelmente ele vai conhecer, mano, tá bom, Bora lá, alô, tropa, cara, meu Deus, é o Bac, Bac, mano, ah não, é não, pô, pulei o observatório aí, mano, dê de maluco, dê de maluco, mano, pulei o observatório aí, mano, é não, pô, olha a voz, será que é o Bac, mano, acho que é fake, mano, é nada, que que é isso, não, nossa, eu vou falar o seguinte, tropa, se a gente der buia, vídeo vai pro canal, mano, aí cê vê se é fake ou não, mano, mentira, velho, não dá um buio, tem que dar uma boa razão, mano, tem que representar, mano, qual o cara meio que é o observatório ali, parece, qual o cara é o observatório, não, tô observatório, tô com nervoso, mano, tô me tremendo, que é isso, cara, que é isso, 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 vai com calma aí, parceiro, vai com calma, com calma, ó, bora descer, bora descer, tem cara lá mesmo, ó os caras, rapaz, eu tô representando, mano, eu vou sair voando lá pro, 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 pra parte de baixo, voar, voar, tem cara aqui, o cara ia botar, decap 1, deixei eu ter muito miado, bora, 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 deitei um, tentei outro aí, tentei outro aqui, tentei outro, eita, bacapelão, será que, começamos bem, mano, eu não posso fazer esse vídeo mais não, mano, agora dá vida aí, doidão, agora dá vida aí, doidão, então só bora, rapaziada, ó, mano, agora eu vou fazer uma pergunta simples aí, mano, como é que vocês me conheceram, mano, no YouTube? Ah, véi, que namorar, faz muito tempo, doidão, xixi, desde quando era você, o Manel, o pai da fac, ah, oxi, ah, mas isso não faz tanto tempo não, pô, tipo, o dedo, o man, desde a... Ah, sim, eu conheço o tempo que o THG Noé, meu filho, reinava, doidão, Ah, então, então pegou a época boa, pegou a época boa, pegou a época dos cap... Ah, THG Noé, pô, me namorava, canal, canal que é de clipada, só tinha THG Noé, pô, Teve uma época que nós era brabo nos canais de clipada, mano, hoje em dia é raro aparecer, mano, hã, antigamente aparecia sempre, doidão, era todo dia, era todo dia, Bach e Black fez algo, algo inexplicável, Bach e Black, eu fazia, eu fazia algo inexplicável todo dia, mano, os caras, 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 caras na frente, caras na frente, caras na frente, caras na costa, eu acho, não sei, tô fumando, mano, mano, deitei um, mano, deitei um lá na frente, mano, só a capa, doidão, analisei, misericórdia, mano, o cara vai salvar, vai salvar meu kill, mano, com a certeza, tem um aqui na minha frente correndo, dois, muito miado, mano, muito miado, dois muito miado aí, o RDJ, tô chegando, mais um gelzinho aqui que eu abstei, os caras foram pra onde? Já foi também, tá bora, tropa, que isso, cara, mano, eu sabia que hoje, tipo assim, já faz um ano já e pouco, né, que eu crio conteúdo e tudo mais, mas mesmo assim, mano, eu acho, ainda acho, é algo muito, tipo assim, estranho pra mim, tá ligado, às vezes, mano, é porque, mano, cada pessoa sente as paradas de uma forma, tá ligado, não tem como eu saber como uma pessoa vai, vai sentir, é igual, vamos supor, eu acho que se hoje em dia eu conheço esse Neymar, tipo, que é um cara que eu assisto há muito tempo, eu ia, acho normal, tá ligado, tipo assim, eu ia falar, pô, Neymar, tá ligado, é brabo e tudo mais, mas é uma parada que, sei lá, eu não consigo ser assim, tá ligado, aí, mano, chega a gente, às vezes, chorando, mano, na moral, já veio um monte de crianças chorando, mano, pra mim, isso tudo, mano, é muito brabo, tá ligado, é algo, mano, eu nem explicava, velho, não tem, não tem o que falar, mano, é o quê? Você é louco, pô, de mim no tomo. É diferente, tá ligado, mas, mano, é muito brabo o que o Free Fire fez, mudou a minha vida, tá ligado, é muito brabo, mano, isso é, isso é sem palavras demais, mano, é isso. Na moral, eu treino esse jogo até que... Ah, mano, o jogo fechou, tropa, não vira emulador, tropa, eu falo pra vocês, vocês não acreditam em mim, mano, tomara que reconecte, mano, o vídeozinho tá maneirinho, os caras são resenha, tropa. Alô, alô, voltei, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Voltei, voltei, olha os caras como é que tava, tropa. Tô ouvindo, tô ouvindo? Tão, tão. Mano, emulador fechou o jogo sozinho, mano, do nada. Se você caísse com meu primo, Baki, meu Deus, ele, acho que ele ia estar chorando, ele é muito fã seu. Meu filho, se João Guilherme, ô, perdão, se João Guilherme tivesse mais aqui, meu amigo. Cês são tudo amigos? Cês, galera que tá aqui nos casos? Eu vi o perdão aí, tá ligado? Eu vi o perdão aí, o RBJ e o perdão. Ah, louco. Mas cês são da mesma cidade, é como? São, são, são. São de São Paulo. São de São Paulo? É. Com a ti sobrando aqui, mano. Ó, véi, não é de fazenda nova, eu e o perdão, tá ligado? Só que, é, não conheço não, mas acho que ele conhece Santa Cruz, aonde Buchecha mora. Santa Cruz conheço. Ó, o cara entrou na escola, vou dar trilhões nele, mano, parou, já era. Ixi, Mari. O que faz isso? Ave Maria. Ave Maria doido. Ó, outro parador lá no celeiro. Tomou o capão. Vamos pegar, vamos pegar. Dei dois capão. Quase finalizei, mano, por pouco. Celeiro, um squad. Vai entrar, vai entrar. Bora lá, bora lá. Tô putasso. Tô puto bolado lá, velho. Ux, ele é doidão. Ou só vai te esperar, mano, se quiser também. Deitei outro. Pode puxar, pode puxar, pode puxar, pode puxar. Puxa, puxa, puxa. Sacar a bomba. Sacar a bomba. Granada é minha. Futei granada, vocês. Eu tenho granada também, mano. Eu tô subindo. Calma, cai, cai não, cai não. Eu tô subindo. Eu tô subindo, eu tô subindo, mano. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Vem, vem, vem. Já era, já era. Só lá embaixo mesmo, bata. Tá lá, então, filho. Então, filho. Tico na gama. Ai. Aulas, time. Aulas. Bateando demais. Aulas, dois, dois. Aulas, tropa. Aulas, tropa. Corre, professor. Ah, ah, zona. Ativa a lock. Ativa a lock aí, meu parceiro. Só bora. Mano, matei oito, tem vinte e vivo, mano. Misericórdia. Oito e tá perto. Chegar amanhã na escola, trabalho, na rua, ver alguém que joga free fire. Mano, ontem joguei com o Bach Zeme, vocês não tá ligado. Meu parceiro, pode marcar lá no Insta, mano. Pode marcar lá no Insta que eu reposto, tá ligado. Vocês sabiam, mano? Tem um vídeo bem antigo no meu canal, mano. Assim que eu virei canal de vídeo no começo, tá ligado. Porque eu joguei com o Jebinha, mano. Não sei se vocês assistiram esse vídeo. Mas eu converso... Eu tenho dois vídeos no canal com o Jebinha, mano. Eu converso com o Jebinha até hoje, tá ligado. E eu conheci no aleatório, mano. Um squad na direita aqui, um squad. Você destruiu até do nome, não foi? Sim, eu fiquei usando ele do nome e tudo mais. Tem um squad na direita aqui, mano. Vindo do gajo. Eu deitei, deitei, deitei. Você queria? Deitei dois capos e um. Deito de capa no outro. Mano, eu tô com a sense, mano. Meu Deus do baca. Pera aí, mano. Pera aí. Mano, é o vídeo, mano. É o vídeo, mano. Vou até pegar o radinho aqui que o bagulho tá doido, mano. É, a galera na live, né. Fica, tipo assim... Ultimamente eu não tenho mais treinado tanto, né, mano. Agora que eu tô voltando a me dedicar. Porque eu tô... Porque eu tô me esforçando mesmo, mano. Tipo assim, tô vindo pra outra casa aqui. Feito um monte de horas de live. Mas a galera fala muito que tipo... Pô, o Bac não é mesmo de antes. Mas, mano, é muito diferente jogar em live do que jogar em off, tá ligado. Eu em off, mano. Eu sou de... Mano, eu em off é muito de... Mano, muito diferente, velho. É isso. Em off é só capa, velho. Eu acho que vai ter, sei lá, 10 capas, mano. É muito diferente, mano. Não sei por quê. Mano, é só o começo, mano. Só o começo. Eu ainda não tô nem jogando competitivo. Se, mano, por acaso eu voltar, meu parceiro. Eu não vou jogar pra perder, não. Vai ser coisa mais que leve. Cara na frente aí. Dê capa nele, dê capa nele. Pode mexer. Pô, você é louco. É dois tiros, dois capas. Né? Porque o homem é bom, pô. O homem é bom, pô. O homem é bom, pô. Tá que o homem é bom. Bateu. Boa, tem o cara de cima aí no miado, mano. Alguém flanqueia aí no morro já. Perdão, vai avançando, vai avançando. Pode ir. Se ele botar cara, eu vou dar capa nele. É mais de um, é mais de um. Ai, tô com o... Vai cair não, relaxa. Ai, 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 ai. Ai, violento o homem. Pô, mano. São três, são três, são três, são três. Segura, segura, segura. Recua, recua, recua negativa. Onde você viva ainda? Se liga nas costas lá. Tem capinho lá. Ixi, tem cara na costa, mano. Tem do lado, da esquerda. Ah, cara. Vai dar merda, vai dar merda. Vocês têm muito gel? Só tem um. Vai não. Esse vídeo tem que ir pro canal. Caralho, vai que matou o dedo. Já tá daí de Scar nova, mano. Cê é louco. É bugador, pai. Eita, o gelo ligeiro tá certo. Cê viu? Sei. Para aí, mano. Mas tem alguém dando um monte de tirão de AWP igual doido. É lá na Mata Elétrica. Uhum, mas tá fora da safe. Acho que tem... Mano, se vier a cara de baixo que a gente tá ferrado, mano. Mas por enquanto tá suave. Bapei um kill, dedo escapou em outro. Ah, que maria doido. Ei, ei, que mato é isso? Tô com a senha. Tem gelo aí nesse loot aí, palco. Estrói gelo, estrói gelo, estrói gelo. Se detruir o gelo, um dos caras vai matar ele. Mano, recuo. Que se os caras pegarem negativo, é que eles ganhem a partida. Aí, ó. Como, meu pai. Só tem um embaixo? Só, eu acho. Tem cara sobrando aí, mano. Tem dois aí e um lá embaixo. Três aí. Derrubei da W, derrubei a W. Só tem um lá embaixo, só. Só tem um. Vou pegar a minha cara aqui. Tô rushando. Matei também. Tem mais aí embaixo. Boa. Eita. Fala aí, mano. Manda o galo daí pra guilda. Um salvo aí pra guilda. Vigilante Killer. Tá todo mundo salvado aí. Mano, deixa o likezão no vídeo aí, rapaz. Se você curtiu, mano. Se quer mais vídeos como esse, comenta aí também. E, mano, dá ideia aí de vídeo, rapaz. Voltei com tudo. Vídeo todo dia, mano. Só bora, hein. Rumo a dois milhões aí, dedão. E aí E aí E aí E aí E aí